Esse celular aqui que eu tô segurando é o motivo pelo qual eu tô gravando esse vídeo agora. Bom dia família, no aeroporto, agora são 5h25 da manhã. Ah! Nossa, velho! Quando eu gravei o primeiro vídeo no YouTube era impactar uma pessoa. Se eu soubesse que uma pessoa entendesse o que eu tava falando, eu já ia sentir que o meu dever tinha sido cumprido. Aqui, ó. Vai, bate perna contrária, perna contrária, pula pra frente e salta. Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vinicius Concebom. Olá pessoal, aqui é o Vinicius Concebom. Aqui é o Vinicius Concebom, do queima de protetoras. Tô chegando do surf, acabei de chegar do surf aqui. Eu sou o Vinicius Concebom, criador do sistema do queima de protetoras. Você vai me ver cantando aqui nos stories. Segundo prêmio aqui da Câmara de Deputados. Deputados. Se você se importa com o seu metabolismo... Eu tenho uma missão de tirar o pessoal do sedentarismo e falar pras pessoas quatro minutos. Tá preparado? Então vamos com nós. Tamo junto. Ah, Deus. Tá queimando a perna. Tem que ser bom, né? Acordar e comer e tomar alguma coisa boa é o mínimo. Vinicius, sou sua fã. Família, é o seguinte. A gente tá próximo a bater um milhão de inscritos no YouTube. Eu vou repetir mais uma vez. Um milhão de inscritos no canal do YouTube. E se há quatro anos atrás, que foi quando eu comecei, em 2013, esse sonho, me dissessem Cara, daqui a quatro anos você vai ter um milhão de inscritos, eu não acreditaria. E tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte. Uma jornada de milhares de quilômetros começa com um único passo. E esse único passo, ele começou sendo dado através do celular. Então, se você for ver aqui, né, desde o primeiro vídeo até os vídeos de hoje, então quatro anos após, você vai ver que até não tinha barba. Hoje eu tenho um pouquinho mais. Tinha uma cara de gurisão, na verdade, hoje eu ainda tenho, né? Mas se você for ver, né, fazer uma retrospectiva de todos os momentos aqui no YouTube, você vai ver que, primeiro, eu não acreditava. E normalmente isso acontece com as pessoas, né, de não acreditarem nos seus próprios sonhos. Sonhos. Eu tô aqui pra falar sobre sonho, né, e eu tô prestes a realizar um sonho. E você, que faz parte da família Q48, vai tá participando junto comigo. Tá? Então, tem uma outra frase muito interessante que é o seguinte. Existe uma única coisa que precisa acontecer pra que seus sonhos se realizem. Sabe qual é? É ter alguém que acredite. E sabe quem é essa pessoa que tem que acreditar? É você mesmo. Então, eu era a única pessoa que acreditava em mim mesmo. No início, eu tomei muita pedrada, fui questionado, pessoas me odiando, pessoas me amando. E eu segui em frente, porque eu sabia que a minha missão de transformar um milhão de vidas era muito maior do que tudo lá fora. Então, tinha dias que eu acordava um pouco tristes, ia lá e gravava. Tinha dias que eu acordava um pouco mal-humorado, ia lá e gravava. Porque eu sabia que tinha uma pessoa, pelo menos aí atrás da telinha aí, que ia ouvir meu vídeo e ia mudar de vida. Então, se você é essa pessoa, muito obrigado e eu quero comemorar isso agora, junto com você aqui, que faz parte da família Q48. Pra isso, eu vou fazer um sorteio, vou sortear alguns prêmios. E eu tô aqui com meu celular. Esse cara, meu companheiro aqui de jornada, que me ajudou a gravar o primeiro vídeo aí. E é o seguinte, deixa eu desbloquear. E vamos ver. O pessoal separou aqui da equipe Q48, preparou três prêmios, tá? Então, eu vou explicar como é que vai funcionar o sorteio. Primeiro, eu vou falar os prêmios. Então, o primeiro prêmio, pro primeiro lugar, eu vou dar... A gente vai dar aqui o programa Q48 completo, ou seja, todo o programa Q48, acesso ao aplicativo desbloqueado, tudo. Mais um livro autografado por mim, mais um colchonete, mais uma mini caixa de som e mais uma abraçadeira. Esse é o prêmio pro primeiro colocado. O segundo colocado vai ganhar o programa Q48 completo. E o terceiro colocado vai ganhar um livro autografado. Então, como é que vai funcionar esse sorteio pra você participar, né? Desse objetivo, desse sonho de um milhão de inscritos no canal do YouTube. Então, deixa eu pegar aqui que a minha equipe anotou. Então, ó. Vai ter um link aqui em cima ou embaixo, né? Dependendo de onde você está vendo esse vídeo. Clica nesse link. Ali que vai ser o sorteio. Do it! E aí, pra participar, basta você estar logado na sua conta Google e clicar em inscrever-se, subscribe, pra se inscrever no meu canal do YouTube. Tá? Então, clica lá, se loga na sua conta do Google, de e-mail, e aí você clica em subscribe pra se inscrever no meu canal do YouTube. E aí, depois que você se inscrever no meu canal do YouTube, coloca lá o seu nome e seu e-mail pra contato. Assim, você já está dentro do sorteio. E a gente vai liberar o resultado do ganhador dia 30 de novembro, tá? Então, recapitulando, vão ter três prêmios. O primeiro prêmio aqui, conforme a minha equipe passou, aqui, vamos ver cadê... É, o programa Q48 completo, um livro autografado, colchonete, mini caixa de som e braçadeira. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Não, você é burro, cara. Segundo lugar, programa Q48 completo. E terceiro lugar, um livro autografado por mim, tá? E aí, é só clicar no link, estar logado na sua conta de e-mail, ir lá e dar um subscribe no canal do YouTube, botar seu nome e seu e-mail, e aí a gente vai fazer esse sorteio. Essa é uma ferramenta que sorteia aleatoriamente já. E aí, o ganhador vai ganhar. O ganhador, o primeiro, o segundo e o terceiro lugar vão ganhar estes prêmios. Então, antes de mais nada, clica nesse link, participa, e me ajuda a conquistar os sonhos de um milhão de inscritos até o final de novembro, tá? Então, como sempre, eu pude contar com você, que faz parte da família Q48, eu conto com você agora, pra fazer parte, fazer a história aí, tá bom? E se tornar, na verdade, um dos maiores canais de fitness do Brasil. Então, clica nesse link e participa. Tchau!